A constelação familiar me salvou o meu pai na UTI. Este foi um relato incrível de uma cliente nossa, é uma história verídica e nós queremos compartilhar com você hoje nesse vídeo esta e outras histórias sobre os benefícios que a constelação familiar traz na saúde. Nós somos o casal Hashtag Vimor e fique conosco até o final desse vídeo. Muitas pessoas me perguntam se realmente a constelação familiar, se ela tem uma profundidade, uma abrangência para trazer os benefícios nas questões de solução para a saúde. Eu quero contar agora para você sobre esse relato dessa cliente que nos procurou. Era um domingo por volta de meio dia, essa cliente de uma cidade muito distante daqui e ela ligou desesperada dizendo que o pai estava numa estrada, quase chegando em casa e sofreu um mau súbito, um infarto e por consequência não causou nenhum acidente que ele foi socorrido imediatamente. Porém, ele já foi diretamente para a UTI e é claro que o quadro dele era bastante grave e significativo e ela me perguntou o que nós podemos fazer para ajudá-lo. Aí eu orientei que era possível fazer uma constelação familiar e vim logo para a clínica e fiz essa constelação à distância com os bonecos, esses que vocês estão vendo aqui. E dentro dessa constelação trouxe o pano de fundo que estava provocando todas aquelas sensações, todo aquele mal estar que levou ele a sofrer esse infarto. E foi um caso extremamente lindo e maravilhoso que naquele mesmo dia, à noite, ele já começou a obter as melhorias. E eu acompanhei esse caso por uns 15 dias, ligando diariamente para saber como é que estava a evolução do quadro dele e não foram 10 dias, ele saiu perfeitamente do hospital sem nenhum tipo de sequela. E a família depois nos agradeceu bastante porque eles compreenderam toda a força que teve também esse projeto, esse processo dessa constelação familiar. Então sim, eu posso afirmar você e tem inúmeros e inúmeros casos onde a constelação age de uma forma muito pragmática, muito breve, de uma forma muito contundente, trazendo à luz daquele conflito, daquele amaranhado, fazendo toda essa soltura e logo em seguida começa esse movimento fluir novamente. Há um outro relato também de uma cliente que me ligou, era um domingo à noite, e ela relatou que o esposo estava para fazer uma cirurgia e essa cirurgia era também bem tranquila, totalmente descomplicada, todo o pré-operatório, todos os exames clínicos, tudo muito favorável. E quando ele entrou na mesa de cirurgia, ele sofreu uma hemorragia e não se conseguia estancar, não se conseguia fazer uma melhora desse quadro. E é claro, o quadro se agravou, ele foi para um PI também e ela me perguntou o que era possível fazer também. E também nesse mesmo dia, já era bem tarde até, eu vim aqui na clínica novamente, trabalhei o processo da constelação, observamos o que estava acontecendo naquele campo dele e por incrível que pareça isso, é a fenomenologia do que é a proposta da constelação, ele já no dia seguinte já começou a obter as melhoras e hoje goza de uma saúde perfeita, passou por todo o processo, está muito bem de saúde. Então eu afirmo para vocês, sim, a constelação pode trazer muitos benefícios no campo da saúde. E não é só a saúde física, quando eu falo de saúde, é um conjunto relacionado à saúde. É a saúde física, é a saúde psíquica e é a saúde espiritual. É isso mesmo. E só mais um caso que nós queremos trazer para o conhecimento, né? Para você entender um pouquinho mais como que realmente a constelação familiar, ela faz coisas incríveis para restabelecer a saúde. Tem uma amiga nossa que também, ela é nossa cliente aqui da clínica, eu vi isso tem mais ou menos, acho que uns 8 meses, 12 meses, que ela postou que o pai dela estava muito mal no hospital, ela havia perdido a mãe há pouco tempo e o pai ficou bastante mal, estava no hospital, ela estava pedindo orações, porque o caso dele também estava um pouco complexo. E daí, quando eu ouvi aquela notícia, eu já enviei uma mensagem para ela e sugeri por que ela não faria, então, uma constelação, porque diante de tantos relatos que nós temos, tantos cases de sucesso, eu expliquei para ela como que poderia ser realmente interessante. E ela veio no dia seguinte fazer a constelação para o pai dela e foi assim incrível, ela ficou muito feliz, ela compreendeu o que estava por detrás do caso do pai e ele gradativamente foi melhorando muito rápido, já saiu da UTI logo assim após alguns dias, já foi para casa e a saúde dele ficou muito melhor. Então, assim, realmente a constelação familiar, ela faz, digamos assim, um milagre na vida da pessoa porque traz à tona tudo o que estava oculto e daí, a partir daí, a pessoa compreende realmente o que era aquilo. E é fantástico essa possibilidade com a abertura do campo fenomenológico, porque todos nós somos suscetíveis e você pode conhecer muitas pessoas até na sua própria família, alguém que também está passando por um processo de um adoecimento físico, de um adoecimento psíquico, de um adoecimento também espiritual. E nós podemos olhar de uma forma amorosa, singela, simples, de uma forma sem nenhum tipo de julgamento. E é isso que vai trazendo, abrindo esses fluxos, abrindo a nova possibilidade, porque toda doença, todas as questões relacionadas à saúde, elas só estão mostrando que há algo que é para ser olhado. E a maneira mais linda que eu conheço até hoje é através da constelação familiar. É, realmente é muito lindo. E como nós não estamos, nesse momento, fazendo a constelação em grupo, nós estamos fazendo a constelação individual com os bonecos, e isso é possível fazer mesmo à distância. Mesmo que você não more em Arapongas, não possa vir até aqui, nós fazemos para você, como no caso desses dois primeiros relatos que nós citamos. Nós fizemos à distância aqui na clínica, a pessoa não pôde estar presente, e os benefícios foram idênticos, como se você estivesse aqui participando simultaneamente naquele horário. Por isso, lembre-se, a constelação familiar pode trazer grandes soluções para a sua vida, para as pessoas que você mais ama. Quer saber mais? Se inscreva em nosso canal e nos siga nas nossas redes sociais, porque lá você vai encontrar muito conteúdo para abastecer a sua vida de conhecimentos incríveis. E neste vídeo, nós vamos deixar aqui a playlist completa das constelações familiares, para que você possa ver todos os vídeos a este respeito. Nossa gratidão e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho